Fala galera linda do canal Rolucassete, o canal para quem é louco por filmes e hoje vamos falar de um dos filmes mais esperados do ano e um dos filmes que teve uma certa repercussão e repercussão boa. Vamos falar de filme de bom elenco, com roteiro interessante e facinho para assistir no catálogo da Netflix o 7 de Chicago. O 7 de Chicago está indicado ao Globo de Ouro em várias categorias, então se você gosta desse conteúdo já se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho e bora falar sobre o 7 de Chicago. O filme traz a direção Aaron Serkin que é um diretor que consegue escrever bem ali o que quer passar, ele faz o roteiro e a direção. Parece que às vezes é muito perfeitinho demais, mas não podemos reclamar muito disso, é o tom que ele usa e o filme realmente é um filme interessante. O 7 de Chicago vai contar a história dos caras que ultrapassaram ali a barreira dos seus países, dos seus estados para irem até Chicago para fazer um protesto na convenção contra a guerra do Vietnã e isso vai gerar algumas polêmicas porque era para ser algo pacífico, mas vai dar algumas merdas. Então eles vão ser acusados de incitação de violência, vão ser acusados de alguns crimes e durante um julgamento muito longo e extenso vocês vão ver cenas de bastidores, flashbacks, alguns flashbacks documentais que é legal para dar o tom para o filme e ao mesmo tempo se passando o julgamento deles com várias acusações de você fazer ali uma difamação ao juiz o tempo todo, eles brincam, tiram sarro e o legal desse filme é que os personagens são muito fortes e entregues para atores muito bons. Eddie Redmayne faz um papel interessante, ele está com uma voz ali mais grossa, ele está com um personagem um pouco mais forte. A hora que ele tem que apresentar aqueles belos roteiros e falar aquelas belas frases, você vê que ele manda muito bem, apesar de ele está muito um pouco artificial ali, parecendo que está realmente atuando, mas ele está fazendo ali seu papel com maestria. Destaque para Sacha Baron Cohen, esse vem muito bem, ele faz um cara meio hipster, mas que quando é para ser consciente e falar as coisas diretamente, ele fala e manda o seu recado lá no tribunal e quando é para tirar o sarro do juiz também, ele está o tempo todo ali. Mark Hallis também está no elenco fazendo um papel muito bom, é um cara que já vem ganhando Oscar de melhor ator coadjuvante no passado, então ele vem muito bem. E o único indicado ao globo de ouro de atuação é o Sacha Baron Cohen, que está fazendo ali uma grande atuação e está sendo indicado como melhor ator coadjuvante. Inclusive o Sacha está sendo indicado a duas premiações por atuações, por Burá 2 e também pelo set de Chicago. O set de Chicago vai contar essa história real e você vai ficar envolvido em querer saber o que acontece com esses caras que só queriam protestar pacificamente e as coisas saem do controle e ao mesmo tempo vão colocar como que a justiça trata esses tipos de pessoas. O julgamento extremamente longo. Para quem gosta de filme sobre julgamento, é interessante ver ali as conversas que se tem ali no tribunal e também as cenas flashback documental, como eu disse, abrilhantam ali o filme. O Aaron Serk sabe como conduzi-las, colocar elas no tempo certo e elas fazem jus e importância ao que o filme conduz ali. O set de Chicago provavelmente é um dos filmes que vai levar algum tipo de premiação pelo seu tom perfeitinho. Ele é um filme que não tem muito que você falar mal dele. Ele é um filme de uma história real contada de uma forma perfeitinha, com grandes atores no elenco e é um prato cheio para você não ter o que falar. É um filme que vale a pena conferir, então vá lá e assista o set de Chicago. Para quem chegou até aqui, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixe um monte de like, ative o sininho para chegar todos os vídeos das premiações desse ano para vocês. Valeu galera!